Oi, gente! Eu sou a Laura, eu sou uma aluna do quinto ano e hoje eu tô aqui pra estrear um novo quadro no Instagram do IAM, que se chama As Pazia News, onde a gente vai entrevistar várias pessoas. Vai ser do primeiro ao quinto ano e eu sou do quinto ano e tô começando, né, esse novo quadro. Bom, vai ser uma vez por semana, vai ser no sábado, e hoje eu tô aqui com um convidado também muito especial. Bom, eu queria começar perguntando como é o seu nome e no que você trabalha. Então, meu nome é Ronaldo Gomes, eu sou jornalista, né, formado pela Universidade Federal de Segipte, tenho graduação em Comunicação Social com habilitação em jornalismo, e atualmente eu tô atuando como assessor de comunicação de um órgão público municipal. Hum, que legal! Bom, e por que você decidiu ser jornalista? Então, minha história com jornalismo tem muito a ver com minha história com leitura, né, desde muito novo eu sempre li muito, então eu cresci dentro de uma família de professores, né, minhas tias todas eram professoras, minha mãe é professora, minha avó também foi professora, então eu sempre tive muito incentivo na leitura. E todos os livros que eu lia, os autores quase sempre tinham formação de jornalismo, né, então eu sempre quis muito escrever, eu sempre quis muito ser escritor, e na minha cabeça de criança, pra ser escritor, eu precisava ser jornalista, então a minha história como jornalista começa antes da... a minha história de escritor começa antes da minha história de jornalista, né, e aí eu fui crescendo e fui me apaixonando cada vez mais por histórias e por contar histórias, e eu acabei descobrindo depois que jornalismo nada mais é do que contar histórias da vida real, né, então eu acabei entrando na graduação, tive um contato mais direto com jornalismo mesmo e me apaixonei, então hoje eu tô aqui contando histórias. Ai, que legal! Nossa, eu também amo escrever, quem sabe é de uma boa jornalista também, né? Pois é! Então, essa próxima pergunta que eu vou fazer foi de Alícia, de Ana Júlia e minha, a gente meio que misturou duas perguntas. Ó, como você reconhece uma fake news? Então, eu acho que primeiro pra gente saber, reconhecer o que é uma fake news, a gente tem que saber o que é uma fake news, né, então fake news nada mais é do que notícias falsas em tradução livre, né, é um termo em inglês, que surgiu, surgiu não, mas assim, ele teve o maior enfoque lá nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em 2016, na eleição do Trump, né, que acabou se descobrindo que houve uma série de mensagens disparadas por aplicativos e não eram mensagens verdadeiras, o que acabou ajudando nas decisões de voto dos eleitores, então a partir dali começou-se a ver uma discussão mais acalorada e um olhar mais atento para o que era uma fake news. Então, fake news não dá mais é do que essas notícias falsas, que estão ou fora de contexto, ou embaladas em uma verdade distorcida, enfim. E aí, quais são as dicas que a gente dá para identificar uma fake news ou não? São perguntas básicas que os eleitores devem fazer ao consumir qualquer notícia, né, que é, quando você recebe uma notícia, seja de qualquer meio que for, você tem que se perguntar de onde vem essa notícia, né, assim, e a gente sempre recomenda você, ao invés de apenas se informar dentro da enquete ou dentro de uma chamada pequena, você entre nesse site, você tente perceber quem é que está escrevendo essa notícia, se é um jornalista formado, até aspectos visuais do site mesmo, assim, porque muitas empresas, né, de empresas, a gente fala empresa, mas muitas pessoas que propagam essas fake news, elas têm mecanismos de burlar o próprio endereço do site, a estética do site, então você, o leitor tem que ficar atento a tudo, assim, né, por exemplo, se você entra no site da Folha de São Paulo, você vai ver se o design da página que você entrou é similar ao design da página original, então tem uma série de questões que a gente pode perceber para identificar essas fake news. Outra dica que a gente dá também é você sempre perceber a data da notícia, né, porque até tinham me perguntado, né, mas se eu compartilhar a notícia de 2010, é uma fake news agora, em 2020? Não é uma fake news, mas a quem serve esse tipo de informação, né, então a pessoa está se utilizando de uma reportagem feita há 10 anos atrás num cenário atual que talvez não se encaixe, então é sempre bom a gente ficar atento à data daquela reportagem, se é uma reportagem atual, e também perceber essas questões, né, de quem produziu essa reportagem, quem produziu essa notícia, quais são as pessoas que estão falando dentro da reportagem, porque se a gente vai, por exemplo, ver, ler uma reportagem sobre, sei lá, coronavírus, covid-19, que é um assunto atual, né, quem é que está falando dentro dessa reportagem? Tem legitimidade? É um médico que está falando? É um jornalista que está conversando com esse médico? Então tem uma série de coisas que a gente pode se perguntar ao ler uma notícia, para saber identificar se aquela notícia é verdadeira ou não. E outra coisa também que é muito fácil identificar nas fake news é que geralmente elas têm uma chamada que a gente chama de clickbait, né, que é uma manchete muito chamativa, por exemplo, sei lá, empresa farmacêutica descobre e cura da covid-19. Então muita gente acaba repassando essas informações, mas já é um indicativo de que, tipo, calma aí, quem é que está falando isso? É uma única informação, isolada, ninguém está falando mais disso, será que é verdadeira ou não? Então existem esses mecanismos, essas perguntas que todo leitor deve fazer, que todo receptor de notícia deve fazer antes de consumir essas notícias, né? Sim. E eu imagino que você já tem recebido muitas notícias falsas. Sim. Mas, tipo, como você reage a elas? Você ri às vezes, ou você fica estressado, não gosta? Eu fico preocupado, eu acho. Enquanto profissional de mídia, enquanto comunicador, eu fico muito preocupado, assim, porque eu vejo muito, principalmente em grupos de família, em grupos de pessoas mais velhas. Eu fico assustado, eu não acho engraçado, eu acho que é um assunto muito sério. E eu fico realmente preocupado como essas mensagens estão se propagando entre os grupos, entre as pessoas, porque é aquela história, né? Minha avó sempre dizia que uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando verdade. Então, a gente sempre tem que ficar atento a essas coisas, né? E eu sempre, como eu falei, eu não sou imune a esse tipo de coisa só porque eu sou jornalista. E eu tenho um grupo de amigos jornalistas também, a gente não é imune. Às vezes, a gente acaba caindo mesmo nessas coisas, porque quem faz a fake news muitas vezes faz de uma forma muito bem feita. Então, às vezes, é muito difícil mesmo identificar. Você imagina que é difícil identificar para a gente que é comunicador, que é jornalista. Imagine para a grande população. Então, é uma coisa muito complicada. Então, é uma coisa muito preocupante. É uma característica muito da pós-modernidade, né? A gente fala sobre isso, mas antes de entender esse fenômeno da fake news, a gente também fala muito sobre o conceito de pós-verdade, né? O que é que é essa pós-verdade? A pós-verdade nada mais é do que a verdade que me convém, né? Então, sei lá. Eu tenho uma gama de notícias para consumir, só que eu consumo e acredito apenas naquilo que vai de encontro às minhas convicções, né? Se aquilo está dentro das minhas ideologias, está dentro daquilo que eu acredito, então aquilo para mim é verdade. Se não está, não importa quem produziu, quem fez. Aquilo automaticamente passa a ser mentira. Então, o que é que é essa pós-verdade, esse fenômeno de pós-verdade, que é muito discutido dentro dessa sociedade, né? É dessa verdade que me convém. Ela não precisa necessariamente ser mentira, mas eu excluo a... Eu anulo a minha capacidade de consumir o que é diferente, o que é divergente do que eu acredito, e eu passo a consumir apenas o que é verdade para mim, né? Então, a gente fala muito nesse fenômeno de pós-verdade, porque diz muito sobre o que a gente acredita. Então, a gente acaba sendo seletivo ideologicamente para tentar entender o que é como a gente se porta na sociedade, enfim, como a gente se comporta mesmo. Entendi. Ah, e eu ainda quero acrescentar duas coisas. A primeira é que muitas vezes quando eu vou no Google, eu acabo lendo um site e aí eu, tipo assim, para quando a gente vai fazer pesquisas, quando a Tia Thay manda pesquisas para a gente fazer, aí eu entro num site. Aí, quando eu já entro lá, às vezes até o Google põe que às vezes o site, ele traz assim, o site pode trazer notícias não confiáveis, às vezes, assim, até o Google põe. Pois é. Então, hoje existem várias agências, assim, no Brasil a gente tem a agência Lupa, a gente tem a Fatos e Fakes, que é ligada a um grupo de mídia também, que são conglomerados de mídia especializados em fazer essas checagens de notícias, né? Mas ainda assim, a internet é um universo vasto, que às vezes está muito fora do nosso controle mesmo. Sim. E outra coisa que eu queria acrescentar é que, é rapidinho, porque as perguntas que a gente está fazendo são todas feitas pelos alunos e alunos do quinto ano. Mas, enfim, vamos para a próxima. Como identificar as fontes de notícias confiáveis? Essa foi de Ana Júlia. Tá. Então, Ana Júlia, a gente sempre fala que antes de consumir qualquer notícia, você tem que saber de onde você está consumindo essa notícia, né? Então, o primeiro passo é você tentar encontrar essas formas, esses meios de comunicação que são confiáveis, né? Então, a gente tem, por mais que a gente tenha, eu acho que segundo o levantamento de uma agência de notícias internacionais, a gente fala que o Brasil é talvez o terceiro país que mais consome fake news no mundo inteiro, né? Então, é um dado preocupante, por isso a gente também tem que procurar essas fontes de informações verdadeiras. Mas eu acho que uma dica mesmo é não se informar com manchetes, não se informar apenas por WhatsApp e nem por nada disso. A gente tem que fazer essa seleção de notícias a partir de jornais que são confiáveis. E aí a gente tem vários conglomerados de mídia mesmo que são especialistas na divulgação de notícias, que trabalham com profissionais que são jornalistas, que têm formação profissional e técnica para a produção daquela notícia, né? Então, a gente tem, sei lá, o Globo, Folha de São Paulo, Revista Piauí, enfim, uma série de... uma série de sites confiáveis, noticiosos e até de jornais mesmo, notícias, enfim, dos mais variados gostos para todas as idades e que tratam de notícias nas mais diferentes abordagens também, né? Então, sei lá, às vezes a gente é muito movido pelas nossas ideologias, enfim. Então, existem, dentro desses jornais que praticam jornalismo sério, que praticam jornalismo profissional, a pessoa sempre vai encontrar opiniões divergentes, opiniões que são de... com ideologias diferentes, então, não é muito difícil você entrar no Google e você conseguir identificar essas notícias. Uma dica também que eu dou é que às vezes a gente entra no site e o site, quando ele é confiável, ele tem um cadeadozinho na parte de cima mesmo, no... Quando você digita o site, né? Na barra de pesquisa e você é direcionado para o site, lá em cima aparece um cadeadozinho. Geralmente, esses sites que têm um cadeadozinho trancado são sites confiáveis, assim. É, então você pode ver se você... Agora que a gente está conversando aqui pelo Google Meet, se você der uma olhada aí em cima, tem um cadeadozinho. Você está vendo? Tem isso? O Google tem um cadeadozinho aí. E aí significa que é um site confiável, né? Então, a gente sempre também... Parecem detalhes muito pequenos, mas que são importantes quando a gente para para pensar sobre como a gente consome informação e de onde essas informações estão vindo. Ah, entendi. A próxima notícia fui eu que... Notícia, olha. A próxima pergunta fui eu que fiz. E, olha, eu queria perguntar o que torna a elaboração da fake news tão convincente e por que tanta gente acredita nelas. Como eu falei, né? A gente está vivendo num mundo pós-moderno, no que Bauman chama de modernidade líquida. Então, a gente sempre está buscando a verdade que nos convém, né? Uma verdade individualista, uma verdade que não buscou diferente. Então, a gente acaba se fechando nisso. Então, por isso as fake news são tão convincentes, porque elas nos dão aquilo que a gente quer, né? Elas não dão aquilo que a gente não quer, por exemplo. Então, por isso é tão convincente, por isso que fascina tanto e por isso é tão perigosa, porque acaba sendo um... A fake news acaba sendo uma caixinha que nos envolve e que nos limita e que não nos faz reconhecer o diferente que perpetua preconceito, que perpetua racismo, que perpetua agressão. Então, por isso ela é tão fascinante. Porque ela acaba falando meio o que a gente quer e aí a pessoa não quer nem saber se ela tá sendo real de onde ela tá vindo. Ela falou, nossa, eu vi isso. Então, é verdade. Exatamente. Então, exatamente. É exatamente isso que você falou. É o que a gente chama de pós-verdade. É aquela verdade que nos convém, né? Se me convém acreditar que a Covid já tem uma cura, eu vou acreditar naquela notícia ela sendo verdadeira ou não, né? Então, é muito fácil ser convencido por esse tipo de notícia. E também, os detalhes da fake news elas são muito fascinantes. É o que a gente chama. Ele se usa muito de um público-alvo, né? Ele se usa muito de um sensacionalismo pra guiar o leitor dentro daquela informação. Então, eu já falei aqui sobre as manchetes que são fascinantes. Sei lá. A pessoa tá na internet e aí aparece uma notícia emagreça 20 quilos em 5 dias. É. Então, isso é muito fascinante. Então, você vai e clica nisso porque aquilo te fascina. Aquilo é uma verdade que tá te convindo naquela hora, né? Então, ela te convence a clicar naquele site e aquele site se expõe à publicidade e a publicidade gera lucro. Então, é uma cadeia mesmo, assim. Então, por isso elas são tão fascinantes, né? Porque elas tratam de uma verdade que é muito conveniente pra mim, pra você. Pra uma individualidade. Ela não pensa numa coletividade. Ela não pensa no que é diferente. E muitas vezes as pessoas, como você disse, põem até os mínimos detalhes. Então, tipo, elas põem até o que você, vamos supor, perca 20 quilos em 5 dias. Elas põem até você beber 5 litros de água por dia. Essas coisas assim. Então, as pessoas ficam tão assim. Tem que ter muita imaginação pra criar uma fake news. Exatamente. Ela vira convencente. Isso. E às vezes a fake news, que é talvez o tipo de fake news mais perigosa, é que ela vem embalada numa verdade, né? Às vezes a notícia não é inteiramente mentira. Assim, a gente fala ah, fake news parece que a gente tá falando só de mentira. Às vezes não. Às vezes é uma mentira que vem embalada numa verdade, vem embalada em alguns fatos. Então, aí já é mais complicado, né? E aí, como é que a gente identifica isso? Aí a gente vai pro plano de onde tá vindo, qual é o site, quem tá escrevendo, né? Então, são esses pequenos detalhes mesmo. Você falou agora que às vezes ela pode vir acompanhada numa verdade. Então, eu pensei assim, que eu vou continuar com esse mesmo exemplo como se fosse uma história, entendeu? Então, ela pode vir acompanhada assim, se você comer frutas todos os dias, você vai, você vai na UFC. Realmente, isso pode ser verdade, só que podem ter outras informações dentro desse site que podem fazer ela se tornar falsa. Exato. Por exemplo, você comer frutas, você trocar uma alimentação não saudável por uma alimentação saudável, talvez faça você emagrecer mesmo, comprovadamente. Mas será que isso funciona em cinco dias mesmo? Então... Né? Então, são essas coisas. É. E essa é de Alicia. Você já compartilhou alguma notícia sem querer? E como a gente deve agir depois? Já. Acho que todo mundo, como eu falei, né? A gente é jornalista, a gente é comunicador, mas a gente também não está imune a essas coisas. Então, já compartilhei, muitos profissionais de mídia também já compartilharam. Por mais atento que a gente seja, às vezes, acaba escapulindo mesmo. Mas não tem muito o que fazer depois que você compartilha, né? Eu acho que o mais respeitoso é se você compartilhar uma fake news e você descobrir que aquilo é uma fake news, você deve compartilhar a verdade depois. Você deve se falar, olha, não era verdade aquela informação que eu passei. Eu acho que a pessoa não deve se... Eu acho que o maior problema é você se ter constrangido, né? Mas eu acho que isso é o de menos, assim. Você não deve se preocupar com o constrangimento de ter repassado uma fake news. Acho que o maior problema é você repassar essa fake news, saber que era uma fake news e você não repassar a notícia verdadeira mesmo, né? Então, eu acho que constrangimento não deve ser a melhor conduta, a melhor conduta mesmo. É se você sabe que é uma fake news e você descobre a verdade, vai lá, copia o link da notícia verdadeira, compartilha, fala, olha, gente, não é verdade não, aquilo. Vamos ler essa outra notícia aqui porque essa notícia aqui é a verdadeira, né? Então, eu acho que a melhor coisa é você fazer depois de compartilhar uma fake news e descobrir que é uma fake news é compartilhar a verdade mesmo porque, afinal de contas, né, depois que você joga a fake news, ela já se propagou, ela já atingiu milhões de pessoas e não vai ter como voltar atrás, de fato. Mas tem como você sobrepor aquela fake news à verdade dos fatos mesmo. E até como você disse, não é constrangimento porque você não foi a única pessoa do mundo, você foi uma das pessoas entre dois mil, duas mil pessoas, três mil pessoas. Eu arrisco dizer que todo mundo que está exposto à internet e à informação que está na internet e que está consumindo informação na internet em algum dia, em algum momento já deu uma escorregada, já leu uma fake news, já acreditou, já compartilhou, então não tem ninguém imune a isso, não. E aqui é da Tayhara, né, professora, e como a gente deve agir quando alguém envia uma fake news e a gente sabe que é uma fake news? A gente fala, olha, isso aí é uma fake news. É uma resposta óbvia, né, e simples, mas eu acho que é a melhor conduta que a gente tem que ter mesmo, assim. Eu acho que eu estava vendo coisas, né, antes de vir conversar com você, assim, deixa eu ver aqui como é que está o cenário de compartilhamento de fake news no Brasil. E é preocupante, assim, principalmente dentro de grupos de família, grupos com pessoas mais velhas, com pessoas mais conservadoras. É muito complicado esse universo mesmo e às vezes é muito difícil, assim, porque às vezes, sei lá, é sua mãe que compartilhou uma fake news, é sua avó, é seu tio, e às vezes você acaba se envolvendo... Até a gente mesmo. Até a gente mesmo, pois é. Então, se a gente sabe que é fake news, a gente fala, olha, essa notícia não é verdadeira. E eu acho que a melhor forma de rebater fake news é com a verdade, assim, né? Então, se alguém compartilha uma fake news sobre a cura da covid e você sabe que aquilo não é verdade, talvez seja a hora de você ir lá no site que você confia, coletar uma informação verdadeira e compartilhar. Falar, olha, aqui, a informação é verdadeira. Talvez essa informação aí não seja verdadeira. E aí, eu acho que a melhor forma mesmo de combater a fake news é com a verdade. Assim, se uma pessoa compartilha uma fake news, vá atrás da verdade por trás daquela fake news e compartilhe também no mesmo espaço com as mesmas pessoas para que elas tenham contato com essa verdade, né? Porque não adianta, tipo, sua avó mandar no grupo da família e aí você vai lá e manda para o grupo das suas amigas ou dos seus amigos. Tem que mandar para essas pessoas que lhe deram. É, e aí, ah, não é verdade não, vou ignorar. Mas, né, ignorar talvez também não seja o caminho, talvez o melhor caminho mesmo seja mandar outra coisa que seja verdadeira, né? Para rebater aquela fake news mesmo. E agora tem outra de Alícia. Ela perguntou se esse ano tem mais notícias falsas do que no ano passado. Então, assim, não existe um levantamento ainda em dados numéricos se tem ou não. Mas eu vou falar da posição de comunicador, de jornalista, observar no cenário de comunicação e de informação e de troca de informações. Tem. E eu acho que em situações de calamidade pública, em situações muito extremas, de fato, esse compartilhamento de fake news, essa elaboração de fake news acaba sendo uma... Cresceu muito nessa. Cresceu. Pois é, é o que a gente viu nas eleições do ano passado, nas eleições presidenciais do ano passado, é o que a gente viu nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, como eu já falei aqui, como eu já dei o exemplo. Então, são momentos históricos que são propícios a esses golpistas, a essas pessoas que tentam repassar a informação verdadeira, porque a situação social é de vulnerabilidade mesmo. Então, você imagina numa situação de pandemia, com vírus altamente letal circulando, e as pessoas loucas querendo uma cura, querendo um remédio. Então, fica mais fácil você convencer uma pessoa que a cloroquina funciona, que esse remédio funciona, que aquele remédio funciona, porque está todo mundo esperando isso, está todo mundo vulnerável, está todo mundo querendo abraçar essa verdade. e aí você imagina essa verdade vindo em forma de fake news. Então, as pessoas, obviamente, vão tanto consumir mais, quanto propagar mais, porque a questão também, a gente fala que as fake news, elas são muito produzidas por robôs também, são robôs que produzem e tal. Só que um dado interessante é que essas fake news, a maior propagação delas não são por disparos de mensagens, são pessoas reais que leem e que compartilham com outras pessoas reais. Então, essas notícias falsas, o dado que a gente tem é de que talvez essas notícias falsas tenham um potencial de compartilhamento três vezes maior do que uma notícia verdadeira. Aí você imagina o quanto as pessoas são atendidas por essas notícias falsas, o quão danoso isso pode ser para uma sociedade. então, eu acredito como comunicador que a gente está vivendo num momento de vulnerabilidade que propicia muito o compartilhamento e a feitura mesmo dessas fake news. entendi. E essa fui eu também. As fake news estão por todas as partes, por muitos lugares, e existe alguma maneira de evitá-los, como você disse, que você falou que tem que sempre olhar o site, mas existe alguma técnica para você saber assim? Então, não tem, não existem bloqueadores de fake news, a gente não tem um aplicativo que a gente está lá no nosso celular para não receber fake news. Nós somos os nossos próprios bloqueadores de fake news, é inevitável que seja desse jeito. Hoje já tramita no Senado e na Câmara de Deputados um projeto de lei que tenta coibir as fake news, que tenta fazer com que pessoas reais compartilhem notícias reais. Então, há um esforço grande das autoridades políticas públicas de tentar coibir esse compartilhamento de fake news através de uma PL, de uma lei que eles chamam de lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência de internet, porque a internet, afinal de contas, não é uma terra sem lei, como muita gente pensa. Então, já existem trâmites burocráticos para tentar fazer com que essas fake news sejam menos presentes nas vidas das pessoas todas. Mas é inevitável, se você participa de um grupo de família, se você participa de um grupo de amigos, se você está exposto nas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter, Facebook, WhatsApp, você está exposto a fake news. Então, você é o seu próprio filtro mesmo e você tem que fazer aquelas perguntas que eu já falei aqui, ficar atento e tentar se responder as perguntas para tentar se autodescobrir dentro daquela fake news mesmo. Então, não existe um mecanismo de aplicativo que te deixe imune a isso. Você é seu próprio mecanismo. Sim. E agora, infelizmente, a gente vai para a última pergunta, porque, Tavara, você está super legal. Mas, eu gosto muito dessa aqui, que é por que você acha que as pessoas criam essas notícias falsas? Então, há vários motivos. A gente vê que elas criam, que as fake news elas quase sempre são para atender ao interesse de determinados seres, de determinadas pessoas, de determinados grupos. Então, nas eleições presidenciais isso é muito presente, a criação de fake news para favorecer um candidato em detrimento do outro, com inverdades. A gente vê que, como eu falei, os clickbaits, são cliques que geram publicidade. Então, se você tem uma manchete de emagrecer 20 quilos em 5 dias comendo frutas e você clica naquele site, aquele site te leva para uma publicidade e aquela publicidade gera lucro, gera dinheiro para aquela pessoa, para aquele que está compartilhando aquilo. Então, tem muito de dinheiro e tem muito de interesse também por trás daquilo. Então, há vários motivos que levam essas pessoas a criarem essas fake news, mas elas sempre atendem a interesses específicos e não atendem a interesses públicos, não atendem a interesses coletivos. Ela atende a interesses privados, atende a interesses de determinados grupos, de determinadas pessoas. Então, por isso que ela é tão perigosa, porque ela não pensa coletivo, porque ela não pensa diferente, porque ela não pensa divergente. Ela pensa na individualidade do ser. Então, a gente não pode pensar desse jeito, porque, afinal de contas, a gente vive dentro de uma sociedade democrática, em tese, que devemos respeitar as pessoas e as opiniões diferentes. Então, por mais diferente que a pessoa seja ou que você não acredite no que ela diz, ela tem o direito de se manifestar. Então, em tese, a gente vive numa sociedade democrática, onde todas as vozes precisam ser ouvidas e as fake news, elas devem ser combatidas exatamente por isso, porque elas perpetuam mentiras, porque elas perpetuam preconceitos, porque elas perpetuam racismo, elas perpetuam um monte de coisa que a gente não quer pra gente, né? Então, por isso é tão perigoso e tão complicado. Ah, entendi. Então, Ronaldo, muito obrigada por participar da entrevista de hoje. Eu amei, amei fazer, você me explicou tudo direitinho, eu entendi tudo também. E é isso, você quer se despedir? Então, eu que agradeço, assim, acho que é importante a gente sempre levantar esses debates, né? Principalmente no atual cenário que a gente vive. Fake news é um problema contemporâneo, é um problema da nossa sociedade, deve ser tratado como um problema, não deve ser algo engraçado, não deve ser algo trivial, é uma coisa que está presente em nossas vidas diariamente e que a gente tem que ficar muito atento. Então, eu espero que essas dicas aqui sirvam pra vocês ficarem mais atentos quando vocês forem consumir informação. sempre busquem saber de onde vem essa informação, sempre busquem ler toda a informação, não se informar por parágrafos, é importante que vocês leiam. E é isso, obrigada. Então, gente, essa foi a nossa primeira edição das Pazes & News, né? Então, fiquem muito ligados no próximo sábado, porque vai ter o próximo. E é isso. Beijos! Tchau. Tchau. gente, essa foi a nossa primeira edição das Pazes & News, né? Então, fiquem muito ligados no próximo sábado, porque vai ter o próximo. E é isso. Beijos! Tchau. Tchau. Tchau.